Oi gente, agora é boa tarde, na hora que vocês veem esse vídeo, com certeza vai ser bom dia, que é amanhã. Chegando no sítio a tardezinha, olha, eu não vou ajudar a mozinha não, porque vai atrapalhar meu vídeo. Eu nunca desço ali, tá? Eu venho até ali com ele, mas eu falei, ah, eu vou gravar a gente chegando no sítio, né? Que graças a Deus tem bastante gente que gosta da natureza, dessas coisas. Para quem está chegando agora no canal, se inscreva, eu peço que se inscreva, já deixem o seu like, gente, para evitar de vocês esquecerem. Se não gostar do canal, é só retirar a inscrição e se não gostar do vídeo, retira o like. Para quem não sabe, essa é a casa do proprietário. Sempre, é, minhas inscritas perguntam, a pista é ali, ó, viu, né, carro passar? Vamos ver de novo. Tô ouvindo um ronco, peraí. Vamos ver, vamos ver. Passou. Vocês viram, né, que é bem pertinho. Então, para quem não sabe, alguns já sabem, essa é... O que foi, mozinho? Essa é a casa do dono do sítio, tá? Sempre me perguntam, hoje mesmo perguntaram, o sítio é de vocês? Faz uma reforminha na casa. Não, gente, não é nosso, tá? Mozinho, mantém tudo isso que vocês veem aqui, ó. Olha, ele já vai roçar esse fim de semana de novo. Olha, tá vendo? Mozinho tá indo lá, fechar o portão. É, tudo isso aqui, tudo isso aqui, ó, tudo, 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 tudo. E mais lá para o lado de baixo. Tudo roçado, sabe? E fora isso, ele precisa desgaiar as árvores, tá? Então, é isso. E em troca desse serviço, a gente mora naquela casinha e não paga aluguel, pagamos só água, tá? Então, aqui, não sei quem pediu para mim, mostra as plantas no pé, mas as plantas não, é as frutas. Não estamos tendo fruta. Olha, essa aqui é romã, essa aqui é manga, uma manga ainda que não amadurou. Olha, gente, o chão aqui. Olha, dêem uma olhada. Que beleza, pegando com a mão. Essas são as galinhas do patrão, que eu tenho tanto dó, que não é patrão, tem uma mania. Porque elas só ficam presas, gente, vocês já imaginou? E o espaço é pequeno. Mas, né, se solta os bichos, pega. Deixa eu mostrar aquela mangueira ali. Olha como é que ela está também, gente. Olha, dá uma olhada, que bonita, gente. Olha. Linda, né? Muitíssimo linda. Olha, gente, tudo baixinho assim, ó. Aí, você põe a mão, mas ela já ia cair mesmo. Está madurinha. Agora, não sei se... Não experimentei essa manga aqui, para ser sincera, gente. Não sei como que está, olha. Tudo madurinho. Olha, é só eu pegar e cair. Mas não ia adiantar, porque vai cair mesmo, né? Está tudo madura, ó. Tudo madura. Isso aqui, eu acho que vou pedir para o mozinho pôr tudo numa sacola e levar para os vizinhos nossos lá. Bom, eu vou... Estamos com quatro minutos. Vou mostrar, tá? Para vocês mesmas, gente, chegando. Que assim vocês vão vendo tudo desde aqui de cima. Olha lá. Sítio dos vizinhos, olha. Aqui, eu não sei que árvore que é essa. Gente, o mozinho conhece o nome de todas essas árvores. Coqueirinho. Que o mozinho está atrasado. Está vendo essas folhas secas? Ele tira tudo, viu, gente? Tudo. Pé muito bonito de eucalipto. Thelma C. Aí, o vídeo que você gosta, minha linda. Marta. Marta. Márcia Guerra. Vai, eu tenho mania de falar nome. Depois eu esqueço de alguém. Me dói o coração. Só não vou falar mais de ninguém. Para todos que gostam dos vídeos no sítio. Para todos, tá? Aí, meu mozinho. Já adiantou o suquinho dele de amanhã. Porque amanhã ele tem que ir correndo para a Jaguariuna. Que ele vai ensaiar. Aqui está. Ontem, vocês estão vendo, mozinho, que a minha bolsa nas costas. Todo dia ele leva, gente. Por causa do meu braço. E ontem ele levou a sacola de lingerie que eu trouxe para tirar foto. No fim, eu esqueci os dois celulares em casa. Misericórdia. Aí, ele teve que ir lá buscar. Olha por aqui, gente. Quanto pé de manga. Olha. Está escurecendo. Está vendo, gente? Está tardezinha. Embora hoje o dia foi meio... Como que eu posso falar? Meio sem sol o dia todo. Hoje é dia... Eu acho que é dia 8. Tá? Janeiro, claro. E é 6 e meia. 18 e 30. Tá bom? Estou indo devagarzinho para vocês verem... As mangueiras de outro ângulo. Gente, vocês estão escutando o mozinho conversar com os pintinhos? Ele conversa com os pintinhos. Ele conversa com o porco. Chama o porco, mozinho. Ele afina a voz. Esses dias ele está... Chama o porco e a galinha. Chama do teu jeitinho que eu gosto. Chama, mozinho, para a turma do vídeo ver. Lá o galo, gente. Olha os passarinhos cantando. Já vou indo. Já retorno. Aquele pezinho de jabuticaba. Ao galo. Vamos ver se tem passarinho. Deixa eu ficar quietinha. Tem uma amiga que fala... Ela ama ver os passarinhos. Olha lá. Vocês estão escutando? Olha a mãozinha conversando. Mas não deu para vocês ouvirem, né? Deus. Uma árvore bonita, florida. Galo ficou feliz que nós chegamos, gente. As goiabas que estão nascendo. A mãozinha conversando com eles. Ele conversa como se eles fossem crianças. Eu queria pegar eles um dia sem eles saber. Pé de ameixa, dando flor. Vocês viram, gente, o percurso que faz? Ontem o carro eu entalei ele lá, ó. Daí a mãozinha teve que ir lá tirar e teve que ir lá em Pedrida buscar. Alguém esses dias, eu estava na live e falou, mostra o porco. Então, eu vou tentar mostrar agora. Não sei se vai dar, porque está escurinho. Vamos ver se eu consigo. E foi na live do sítio, né? Que eu falei que eu estava sozinha no sítio. Então, acho que é alguém que realmente gosta do vídeo. Do sítio. Então, eu vou vir ver se ela... Ali. Consegui pegar ela hoje. Não vim tratar, não, dona. Não, não é eu que vou tratar, não. Não. Ela está muito grande. Ela não deixa eu pegar. Ela não para, quieta. Para onde eu vou, vou. Ela pensa que é almozinho. Não, ela sabe que não é almozinho, né? Mas chega aqui... Gente, como que pode, né? Olha a lameira. Ei, porca, porca. Ô, Fábio. Há uns novos alface. Ai, gente, sim. Não tiramos mato do meio, mas mesmo assim, olha como eles estão bonitos. Né? Onde o mozinho plantou couve, gente. Eu não vou entrar ali agora, não. Eu sei que ele plantou um monte de muda de couve. Mais uma vez, né? Vamos ver se vai. Tinha visto uma coisa aqui, ó. Onde que dia, que dia que foi. Mas eu não acho mais onde está. É um pé de hortelã. Que antes, quando a horta era aqui, eu plantei dentro da horta. E ele estava tão bonito. Deixa eu ver se eu acho ele. Ah, tá ali, ó. As formigas comeram tudo. Aí ele reviveu. Nasceu de novo, ó. Que bonito. Ali, gente, agora, amanhã eu vou pegar a folha de amória. Vou tomar chá. Olha os franguinhos pequenos. Pequeno. Nasceram. Antônio. Meu amigo Antônio, olha aí, ó. A idade que está os franguinhos. Está vendo, amigo? Viu, Antônio? Obrigado pelo carinho, Antônio. Gente, o Antônio é um amigo de quando eu fiz, tipo, meu primeiro vídeo de criação de galinha. Viu? A mata. Ai. Vamos ver como é que está os pintinhos. Ai, já estão se recolhendo. Então, é isso, gente. Para vocês que gostam desses vídeos. Porque eu também gosto, tá? Eu, agora, que eu estou nas férias, Eu venho todo dia. Dificilmente eu não vim. Ai, não vejo a hora que eu cheguei aqui. Isso aqui é um paraíso, gente. Paraíso. Olha. Muito bom. Muito bom. É ruim a internet, né? Mas, ai, a gente acaba dando um jeito, né? A gente sempre dá um jeitinho. Então, é isso, gente. Super beijo. Não esqueça do like, tá? Por favor. Se inscrevam. Se inscrevam. Gratidão a todos. Muita paz. E... Até o próximo vídeo, gente. Todos com Deus. Viu? Muita paz para vocês, gente. E para todos que vocês amam, tá? Gratidão. Muita paz para vocês.